Oi galera, aqui quem fala é oi pessoa com mais um vídeo no canal E bom, hoje nós estamos aqui com o boneco do Gohan De Dragon Ball Super Super Hero E bom, eu só quero falar uma coisa antes de começar esse review Muito, muito obrigado mesmo Povos 108 inscritos Vocês são demais, só posso dizer isso E que cheguem mais pessoas novas no canal para se inscreverem E é isso aí E bom, falando mais detalhes dessa figura Eu paguei 29,95 euros Nela, para quem não sabe Eu estou aqui em Portugal E meus outros bonecos piratas estão no Brasil E bom, esse Gohan aqui veio com esse folheto aqui Da Bom Presta E está em espanhol aqui, mas é isso aí Aqui Dragon Ball Outros detalhes aqui, só falando da linha Para você comprar mais, para deixar eles mais cheios É isso aí E eu vou fazer isso Infelizmente Ele veio com duas mãozinhas abertas aqui Essa aqui Até meio detalhada, mas nada demais aqui Se focar agora foi Uma mãozinha aqui bem simples Mas é bem útil Dragon Ball Super Hero Dragon Ball Super Hero Sempre tem algumas mãozinhas Não é lotado de acessórios como o SH Film Arts faz Mas é bem legal E também, recentemente, né Não está havendo muita coisa no SH Film Arts É uma vem e vai Mas estamos falando aqui de Dragon Stars Então vamos lá Uma mão aqui E bom, eu vou mostrar a caixa do Gohan Antes de mostrar ele Mas bom, está aqui Dragon Stars Series Ultimate Gohan Super Hero A versão Super Hero aqui O Blister deve todo amassado Deu um trabalho para tirar ele do Blister E estava bem encaixado Ainda está com a fita aqui E bom, está aqui Dragon Ball Super Super Hero O Gohan aqui Nessa arte Está muito massa E mais detalhes aqui Ultimate Gohan E a mesma coisa aqui E aqui mostra o Gama 2 E o Gohan E o Vegeta aqui Que eles são mais nossos Da linha Daqui o Toy Reanimation Não recomendado para A melhor empresa Ah, é a mesma coisa Bandai aqui E é só isso Que tem na caixa dele E o que veio Foi o folheto E as mãozinhas Só isso Enfim Aqui agora Mais detalhes do Gohan Eu achei ele bem Bem legal Os olhos dele Aqui, ó Ele não é como Da SH Figuarts Mas Ela é muito Muito da hora Em mãos Eu não vi nenhum vídeo Ainda Antes de comprar Não vi nenhum vídeo ainda Eu não achei Na verdade Mas quem quiser Mandar um aí Aceita Os comentários Bom, ele tem a articulação Aqui no pulso Nas mãos Justamente para trocar Também Ele tem a articulação Aqui, ó Nas dobras O cotovelo dele Aqui Fica bem a amostra Também as Baljoins Ele tem a articulação No bíceps Mexe aqui Vai para cima Vai para baixo O braço dele O limite do braço dele Vem aqui, ó Até aqui E a articulação Aqui do bíceps Ele tem uma Articulaçãozinha aqui Para não limitar muito E no outro braço A mesma coisa E também Uma coisa que eu esqueci De comentar É que ele abre para os olhos Também O braço dele E tem como mexer os bíceps Aqui deixa articulado E ele fica assim Ele também tem a articulação Na cintura Ele tem a articulação Aqui na coluna Dá para ele olhar Bem para cima Aqui Fica até meio estranho E Para frente Vai um pouco Também Ele tem uma articulação Aqui na faixa Mexe um pouquinho Aqui Creio eu que não é Para limitar Aqui ele tem a articulação Nas pernas Uma articulação Aqui no pé É bem articulado Articulado Tem umas informações Aqui no pé Mexe também Ao redor E gira totalmente 360 Esse pé E o outro É a mesma coisa O joelho dele Também mexe Articulação aqui Melhor para vocês E articula até aqui O máximo Aí tem como girar E quando a pessoa Bota para cima Ele já vai Abrindo meio Para o lado Aí dá para ver Aqui Ele também Abri para os lados Tem uma pecinha ali Ele mexe só A coxa Também Ele tem uma articulação Extentora Extensora Errei Foi mal Aqui Aí fica assim Mas fica bem feio Porque fica muito aberto Então Prefiro E recomendo Que vocês deixem assim Para cima Esconde mais E bom Essas são as articulações Do Gohan Mais detalhes aqui Para vocês Ele também tem Articulação aqui Para os lados E essas são as articulações Do Gohan Essas são as articulações Do Gohan Vou dar meu veredito E Vamos lá E bom Uma pausa Antes do veredito Que eu também Não sou nenhum profissional Só gosto muito De bonecos de Dragon Ball Enfim Eu esqueci De um detalhe Muito importante Que são As trocas de mãos Dele Bom Vamos lá Ó Isso é muito fácil Isso é muito bom Agora só Vem a mão aqui Certo Vou botar aqui Na frente de vocês Deixa eu pegar aqui E É só encaixar assim Bem fácil Encaixou Tá encaixado aqui Vou dar só Mais uma ajustada aqui Não quero quebrar Bom Tá aqui Ó Você deixa aqui Articulado Isso é o limite Da articulação dele Mexe Tem como deixar ele Fazendo o Kamehameha Contra O céu Quando ele é criança ainda Faz o Kamehameha E na outra mão É a mesma coisa E bom Vamos lá Vou falar mais sobre Esse boneco E Vou falar o que eu achei E se recomendo E bom Agora o Gohan Com mais detalhes Pra vocês Tentei deixar ele Fazendo o Kamehameha Mas Não consegui As articulações dele São meio limitadas Mas elas são muito boas Assim Pro foco da conversão Que é mais Para as crianças É mais Mais firme Como eu posso dizer Mais firme Nunca tive um SH Figuarts De irmãos Mas É mais firme Mas só isso Que eu digo Para vocês Ele é mais firme Do que um SH Figuarts Dependendo Também Do SH Figuarts Enfim Esse boneco aqui Como eu disse Custou R$29,95 E pra mim Valeu a pena Não sei pra você Que está assistindo o vídeo Mas pra mim Vale a pena Não sei se Já chegou no Brasil Ou quanto tá Mas pra mim Valeu muito a pena E eu adorei Esse boneco do Gohan Agora eu tenho Um boneco aqui Do meu lado Que Eu trouxe esse daqui Só pra Só pra Efeitos de Comparação de altura Deixa eu ajustar aqui Ih Escaltou Ficamos aí Ficamos aí Depois desse erro De gravação Aí Nós vamos medir Aqui a altura E bom O esqueleto Parece ser maior Deixa eu levantar Um pouco aqui A ombreira dele Ele parece ser maior Que o Gohan Mas Esse Gohan Não é pequeno Ele é Normal Assim Que eu posso dizer Quanto que o Ação e o extensor Ele fica Maior que o esqueleto Enfim Pra mim valeu a pena Esse Gohan Diz aí você Nos comentários E bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreve aí No canal E muito obrigado Pelos 108 inscritos E deixa seu like Para mais vídeos Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.